Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui de novo. Só que esse vídeo de hoje aí é um pouco diferente, é pra falar um pouco de mim, é pra falar um pouco do meu canal de games. Mas antes que eu fale do meu canal de games, você que tem um canal qualquer que gosta de personalizar o seu canal, que gosta de deixar ele de uma forma diferente, uma forma mais atrativa, mais relevante pro seu público, eu faço as minhas thumbnails, às vezes quando eu faço, quando eu sismo de fazer eu faço, quando eu sismo de não fazer eu não faço. Mas quando eu faço eu uso essa caneta touch aqui, dá pra ver, deixa eu ver se dá pra ver o azul dela aqui, tá vendo a luzinha azul? Então, essa caneta aqui, quem me deu ela foi o meu amigo Marcelo, que mora na Inglaterra. Eu gosto muito dela, é que ela custa o olho da cara, se você for olhar. Eu uso muito ela pra fazer minhas thumbnails, editar algumas fotos, fazer umas edições lá pro meu Instagram de edição, né, que os aplicativos que eu uso é o Snapseed, Photoshop Express, Photo Layer, que ele é um aplicativo que remove fundos, dá pra fazer umas coisas bem legais, caso você não sabe. E é isso aí, galera, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Eu vou falar aqui agora, sobre o meu canal de games. Em 2012, lá pra setembro de 2012, outubro, se eu não me engano, eu reativei o meu canal de games, pois eu tinha deletado ele, devido a algumas tretas com os outros youtubers. Eu tive um alcance gigantesco na época, com bastante relevância, tive bastante views e também muita treta. Quando você cresce, você fica um pouco mais... Fica mais aberto a muita gente, muita gente te vendo, e você arruma muita treta com, inclusive, youtubers de outros estados, inclusive aqui de Belo Horizonte mesmo. Mas eu não quero falar dessas tretas assim, eu quero falar do meu canal de games. E pra você que não sabe, eu ainda jogo videogame, eu tenho aqui um Playstation 3. Tenho um Playstation 3 que eu peguei na mão do meu irmão, eu não tenho mais o PS4. No meu canal de games lá, eu já falei o motivo de eu ter vendido o meu PS4 na época. E eu agora estou com o meu PS3. Mas o que eu quero dizer com isso, não é o tempo que eu tenho o canal de games, e o tempo que eu tenho esse canal. Que esse canal aqui, que não é o canal principal, é o canal que eu tenho mais vídeos com frequência, e ele não é o canal principal, esse canal aqui, eu criei ele um canal... Esse aqui é meio de experiência. Na época que eu fiz ele, o Landerson lembra disso. Eu fiz meio de experiência pra postar de qualquer coisa. Inclusive, se eu quiser postar gameplay aqui, eu vou postar, e eu não vejo problema algum com isso. Beleza? Mas eu estou aqui pra falar do meu canal de games, que bateu 3 mil inscritos. Eu fico muito agradecido por isso. Eu fiquei mais de um ano sem postar vídeo nele. E hoje, eu estou fazendo esse vídeo aqui pra parabenizar o meu próprio canal, que é o outro canal de games, que é o canal principal, que é o Leo Gamer BH. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se caso você tiver algum interesse, se inscreva lá também, embora eu não trato outros assuntos, a não ser de games lá. Beleza, pessoal? No mais, é isso aí. Eu vou deixar uma gameplay minha de fundo aqui, que eu vou gravar agora, mas eu vou estar deixando de fundo, porque no meio da edição, vocês não vão perceber. E no mais, é isso mesmo. Beleza? Um abraço aí. Se possível, se inscreva lá, me siga nas redes sociais, que eu vou estar deixando tudo aqui embaixo, na descrição. Muito obrigado. Obrigado, parceiro. A rua está fechada. Dá-me uma granada. Pegue isso. Obrigado. Obrigado. O que é o inimigo? O que é isso? Você está em desfile! O que é isso? O que é isso? Não! O que é o inimigo? O que é o inimigo? Não! Apele! Peu-te! De Chant! Do você copia? O que é a chance? O que é? O que é o que é? Bom choque! O que é? I found a key. Wish I knew what it was for. Come on!